Você tem esse sonho também de voltar para a Europa para jogar de verdade lá? Sim, foi um momento muito... Gente, a gente não está conseguindo entrevistar o Lucas Perri. Quem que está gritando? Putz, daqui eu não consigo enxergar. Tem um clube que eu pudesse ter essa oportunidade de jogar. Sim. Sabe, o Náutico abriu as portas para mim e, pô, foi muito abençoado tudo que eu vivi lá. Foi, cara, impressionante. Se você não fosse goleiro, o que você seria? Gandula. Não ia aguentar correr, não. Não dá para você, não. Nunca. Mas nem aqui em uma brincadeirinha e tal. Não, pô, eu faço, sei lá, 5, 6 quilômetros por jogo, já fico morto. Imagina os caras que correm 12. Verdade. Você já começa a pensar de verdade, assim, na realidade da seleção brasileira? Cara, seleção é um sonho de todo jogador, né? Vamos lá. Ele chegou no Botafogo há menos de um ano e, em questão de meses, se tornou um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Tudo bem, Ferri? Tudo bem. Obrigada por receber. Gente, eu queria saber de você principalmente. Você sabia que ia acontecer tão rápido essa sua chegada aqui no Botafogo e chegar nesse auge? Cara, tão rápido não, né? Quando eu cheguei do Náutico para o Botafogo, eu esperava me adaptar o mais rápido possível e conseguir aproveitar as oportunidades, mas não esperava que fosse ser tão rápido e que pudesse estar fazendo um trabalho muito bom assim. E é muito importante para um goleiro estar pronto na hora certa, né? Diferente de outras posições, para o goleiro é muito importante você ter, aproveitar a oportunidade, agarrar de fato essa oportunidade. O Gatito acabou se lesionando, ficou muito tempo fora e você foi lá e mostrou o seu futebol. Sim, a posição de goleiro é uma posição que envolve muita confiança, né? Muita confiança do grupo, dos torcedores, de tudo. E eu fiquei muito feliz por poder, logo na primeira oportunidade que eu tive mesmo, já poder fazer bem as coisas e isso daí me deu uma tranquilidade para desenvolver o trabalho. Você começou no São Paulo e daí você teve até uma passagem pelo Crystal Palace e depois você retorna para o futebol brasileiro. Aconteceu, na verdade, o sonho do Botafogo... Eles estão gritando para você? Estão gritando. Vamos então falar um pouquinho, Perry, da tua trajetória no futebol. Você é revelado pelo São Paulo, aí você vai para o Crystal Palace. O sonho da Europa acontece para você, mas não acontece ao mesmo tempo, né? Sim, é. Eu tive um empréstimo de seis meses. São Paulo para o Crystal Palace com opção de compra. Sim. E foi um período que eu aprendi muito, assim. Foi quase que um estágio, assim, por assim dizer. Foi um período que eu fiquei seis meses e joguei no time B alguns jogos. E pude, pô, me adaptar muito com muita coisa. Aprender muita coisa, não só no futebol, mas da vida. Foi muito bom. E aí você volta para o Brasil, volta para o São Paulo. E aí surge a oportunidade de você ir para o Náutico. E muita gente pode pensar, ai, mas saí do São Paulo para ir para o Náutico. Mas foi ali a virada da tua carreira. Porque é ali que você é titular e realmente você consegue mostrar o seu futebol e depois acaba vindo aqui para o Botafogo, né? Sim, foi um momento, um momento muito, muito... Gente, a gente não está conseguindo entrevistar o Lucas Perri. Quem que está gritando? Puta, daqui eu não consigo enxergar. É as crianças. Quem que você acha que é ali, já que você conhece... Adrielson, com certeza. Carlos Alberto, com certeza. Entendi. Parças, parcinha. Sim, sim. Muita gente boa. Com quem que você concentra? Com o Adrielson. Com o Adrielson. E conta alguma história para a gente, assim, de off. Pode ou não? Ah, não lembro muito, sim. Mas a gente foi campeão em Toulon junto com a seleção, né? Foi legal para caramba. E assim que eu cheguei, a gente já se aproximou. A pessoa, além de ser um jogador que ele é, como pessoa, ele é, porra, matar mil. Vamos voltar então para a carreira de Lucas Perri. Como o Náutico foi a virada da tua carreira, né? Para você realmente jogar. Sim. Porque para um goleiro é muito importante você jogar, você estar atuando sendo titular e você não estava sendo no São Paulo. Sim. Foi um momento muito, de muita reflexão que eu tive com a minha família, com os meus empresários, que eu queria muito jogar, queria muito ter essa experiência e eu queria, pô, ter um clube que eu pudesse ter essa oportunidade de jogar. Sim. Sabe? O Náutico abriu as portas para mim e, pô, foi muito abençoado tudo que eu vivi lá. Foi, cara, impressionante. Em seis meses a gente foi campeão, eu pude defender, sei lá, seis pênaltis. Foi maravilhoso e eu sou muito grato por tudo que eu vivi lá. É, até vamos falar disso. Assim, você é um cara que manda muito bem, né? Em cobrança de pênalti. Você pegou seis no Náutico, já pegou dois no Botafogo. Como que é para você ali? Você tem algum ritual diferente? Gosta de dar uma provocada no atacante? Cara, pênalti cada goleiro tem uma característica, né? Eu não sou de ficar provocando, de tentar entrar na cabeça do atacante, falar qualquer coisa para o atacante. Prefiro esperar até o último momento e tentar definir o canto. Esse pênalti é complicado. A gente teve essa decisão contra o Atlético Paranaense, acertei o canto um pênalti só. Mas é mais a questão da constância, né? Da quantidade dos pênaltis. Fiquei feliz pelos pênaltis que eu já defendi aqui no Botafogo, pelo que eu defendi no Náutico. E é um quesito especial do goleiro. Você dá uma estudada antes? Tipo, esse atacante gosta de bater mais na direita, mais na esquerda? Sim, sim. Bastante. É que hoje a gente já está na fase que o atacante também sabe que a gente estuda, né? Aí ele tenta te enganar, né? É, vira uma coisa assim... Pô, ele sabe que eu tenho três pênaltis no lado direito, eu vou batendo esquerdo. Fica esse jogo. Mas o pênalti tem muita questão da intuição também. E, pô, é muito complicado. Você é um goleiro muito alto, né? Você tem 1,97, é um dos goleiros mais altos do Campeonato Brasileiro. Isso também te ajuda muito em cobrança de pênalti, né? Sim, sim. A posição de goleiro assim é muito democrática, né? Tem goleiros de 1,90 e poucos, tem goleiros de 1,80 e poucos. E cada um resolve os problemas, assim, do jogo de uma forma. E no pênalti, isso ajuda um pouco a questão da envergadura. Se você não fosse goleiro, o que você seria? Gandula. Gandula? Não ia aguentar correr, não. Não dá pra você, não? Nunca. Mas nem aqui numa brincadeirinha e tal? Não, pô, eu faço, sei lá, 5, 6 km por jogo e já fico morto. Imagina os caras que correm 12. Verdade. Não aguento. Dois médios de altura, praticamente, não. E como que é pra você chegar nesse novo momento do Botafogo, né? O momento de realmente, agora vocês estão nesse momento, né? Estar liderando o Campeonato Brasileiro e poder estar sendo esse destaque, também chamando a atenção de clubes até de fora, né? Cara, muito feliz, né? Muito feliz pelo momento que o Botafogo tá vivendo como clube, essa renovação que tá acontecendo. Mas o nosso foco é trabalhar. A gente tá trabalhando muito e a gente vai continuar trabalhando pra caramba e seguindo atrás dos objetivos. Fer, acredito que você tenha alguns jogos, assim, na tua memória que marcaram você de alguma forma. O jogo contra a LDU, pra mim, foi a melhor atuação que eu vi. Você jogar. Foi, pra você também, o teu principal jogo como goleiro? Cara, acho que... Talvez, talvez. Pela importância do jogo, não sei, né? Sim. O jogo da LDU, além da importância do jogo, tinha a questão da altitude. Sim. Que é uma coisa muito difícil de jogar. É uma altitude de 2.800 metros. E pela importância do ponto que a gente conquistou, que acabou assegurando a nossa classificação, né? Sim. Mas... Teve um jogo contra o Flamengo também, no Campeonato Brasileiro, que foi muito importante pra gente. É... Tem alguns jogos aí que eu guardo com muito carinho. Também da fase do Náutico, tem algum também que você guarda? Nossa, vários. A final do estadual contra o Retro foi muito especial. A semifinal contra o Santa. A Copa do Nordeste, quando a gente classificou das quartas pra semifinal contra o Botafogo da Paraíba, que a gente venceu nos pênaltis. Uma chuvarada do caramba. Nossa, foi legal pra caramba também. Muito especial. E justamente depois desse jogo contra a LDU, que começa a se falar muito do teu nome na seleção brasileira. Sobre essa nova geração de goleiros que estão vindo. Você, junto com o Bento, do Atlético Paranaense, são dois grandes goleiros que estão atuando demais. E são jovens, né? É a nova geração. Você tem 25 anos, ele tem 23. Você já começa a pensar de verdade, assim, na realidade da seleção brasileira? Cara, a seleção é um sonho de todo jogador, né? Mas é o trabalho bem feito no clube que vai me levar pra seleção, né? Então eu procuro fazer o melhor que eu posso aqui no Botafogo, sempre, com muita humildade, com muita tranquilidade também. E seguir fazendo o melhor. Fico feliz pelo momento dos goleiros do Brasil, que assim, o Bento tá tendo muito destaque, mas vários goleiros jovens, e também os mais experientes, o Fábio com 42 anos fazendo um milagre todo jogo. Tá sendo um período muito bom dos goleiros no Brasil. Você acha importante, e se você tem esse sonho também, de voltar pra Europa pra jogar de verdade lá? Cara, é... Hoje, no momento, o meu sonho é ajudar o Botafogo. Eu tô aproveitando muito esse ano. Esse ano tá sendo maravilhoso, e a gente não tem controle do futuro. É importante pra todos os jogadores estar na Europa, com certeza, mas hoje o que eu tô vivendo aqui no Botafogo é muito especial, e eu tô aproveitando muito isso. O elenco também tá de uma forma muito... Até a gente viu a galera te zoando, né? Vocês estão muito unidos, e isso é muito importante, né? Pra você realmente conquistar os objetivos que vocês têm nessa temporada. Sim, né? O grupo... Nosso grupo é muito bom. Nosso grupo é muito bom. Todo mundo se dá bem, realmente. E... Cara, é... Não é por acaso que os resultados estão vindo. É muito trabalho, mas com certeza essa união que a gente tem tá ajudando muito. Você é de São Paulo, né? Sim, superior. Qual a cidade? Valinhos. Valinhos. Tá morando no Rio de Janeiro. Tá curtindo? Demais, demais. Top. Muito. Você é casado também, né? Sua esposa tá aqui com você. Sim. E eu soube que você não tem filhos ainda. Ainda não. Mas você é pai de pet. Pois é. Tem dois cachorros. Dois cachorrinhos. Um Border Collie e uma Golden. E como é que é? Assim, é realmente uma relação que eu soube que você é apaixonado por eles. Sim. Ah, eles comandam a casa, né? Comandam a casa. É... O Border Collie é mais ativo. A Golden já tá na fase de, pô... Dormir, comer e dormir e comer. Mas o Border Collie comanda a casa e, pô... É... É maravilhoso, né? Quem tem cachorro assim, gosta muito, é... É... Dá uma energia muito boa pra gente. E você tem, inclusive, eles tatuados, né? Tem aqui... Gente, olha essa perna aqui do Lucas Perry. Tem aqui. Ela tá total fechada já. Pois é. Ele que... E eu já soube que tá uma pressão pra essa aqui só ser do Botafogo. É, pois é. Títulos do Botafogo. Aí, como é que é? Kobe Henrique e a Lucimaria. E é Kobe por causa do Kobe. Por causa do Kobe Bryant. É isso. Perry, agora a gente vai fazer um desafio rapidinho aqui. Eu vou falar alguns nomes, personagens do futebol. Tá. Você vai ter que rapidamente pensar uma palavra e definir essa pessoa. Tá. Tá bom? Vamos começar, então. Manuel Neuer. Melhor. Da história. Eu sei que é uma palavra, mas a primeira palavra era a melhor. Tchiquinho Soares. Fenômeno. Neymar. Crack. Tchê-Tchê. Pô, que monstro. Fenômeno também. Júlio César. Júlio César. Putz, uma palavra difícil, né? Vai ficar sempre na mesa também. Fenômeno também. Referência pra você. Foi eleito o melhor goleiro do mundo. John Textor. Boss. Big Boss. Vitor Cuesta. Irmão. Chama todo mundo de irmão. Ah, é? Te chama de irmão. Irmão. Gabigol. Grande jogador. E uma palavra muito difícil, né? Mas... Brother dele? Não, muito. A gente esteve na seleção, acho que em 2015. É uma boa pessoa, claro. E, como jogador, também dispensa comentários. É um cara que quando vai ali bater o pênalti, dá um... É um grande batedor de pênalti. É um grande jogador, né? Um craque também. Pra fechar, gatito. Um irmão. Um irmão. Um irmão também. Muito... Muito boa pessoa. Sempre me ajudou aqui. E, pô, o grupo de goleiros do Botafogo, não só ele. Ele, o Douglas, o Igor, o João Fernando, o Dani, o treinador de goleiro. São... São pessoas muito boas. Esse grupo de goleiros aqui é... É... Muito amigo, assim, sabe? É legal. Aprendeu muito com eles na chegada aqui? Bastante. Bastante. Com todos, né? Com todos. Cada goleiro tem uma experiência, assim, uma... Uma vivência diferente no futebol, né? E poder aprender com cada um é... É muito bom. Boa. É isso. Valeu, Perri. Valeu. Bom bate-papo. Que siga, assim, essa sua temporada. Que Deus quiser. Amém. Amém. É! É.